Boa noite meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, né? Não reparem, Lucas, que ele tá de capacete Que ele não quis tirar pra começar o vídeo pra vocês Já tá atrasado já A gente vai dar um passeio agora A gente vai tomar sorvete na cidade vizinha Que a sorveteria tinha aqui em Brotas E depois ela foi pra lá, pra aquela cidade E a gente tá com vontade de tomar o sorvete de lá Então a gente vai dar um passeio E vai mostrar um pouco pra vocês, né? Não se esqueçam de se inscreverem De deixarem o seu like E comentar aqui embaixo no vídeo Que a gente gosta muito, tá bom? Então, bora pro vídeo! É do capacete O que? Esse cabelo aqui prende, ó Machuca Meio de três também Isso Limão Alfajor E suflete E suflete Amores, a gente já tomou sorvete E agora a gente tá sentado aqui na frente Da palácio Olhando o movimento um pouquinho A gente tá sentado aqui na frente E aí 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 Então meus amores, paramos a brincar Comer um lanche Depois de tomar aquele sorvete Porque estamos com preguiça de fazer janta Hoje é dia dela fazer janta Eu não Estamos esperando A hora que chegar a gente grava mais pra vocês Tá bom? Então meus amores, chegamos em casa já Eu não gravei muita coisa pra vocês Porque não tinha muito o que gravar mesmo Até porque tava escuro, né? Bom Eu vou assistir o Netflix agora Eu comprei esse cartãozinho aqui, ó Pra ver se eu consigo assistir Porque eu sou assinante Mas... Eu sou assinante do Netflix Mas... Eu costumava pagar com... No banco Pagar no banco Descontar da conta direto Aí como eu cancelei a conta Eu não tenho mais ela Eu vou tentar Pagar com esse cartão aqui Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Oi meus amores Tudo bom com vocês? Bom meus amores Ontem eu fui passear Como eu não fiz muita coisa Eu tô dando continuidade Pro vídeo, tá bom? Pra esse vlog E eu vou mudar A minha sala Com a minha cozinha Vou mostrar aqui Pra vocês como que é a parede Eu não sei como que vai ficar ainda Porque eu não vou conseguir Tirar a pia do lugar agora Mas o que eu for conseguindo fazer Eu vou mostrando pra vocês Tá bom? Vou virar aqui pra vocês verem Essa aqui é a minha sala Aí aqui É a minha cozinha Como vocês podem ver Aqui, ó A parede é toda decorada Tá vendo? Então se eu mudar Talvez futuramente Eu coloque um papel de parede ali Mas não vai ser agora Não ligue pra minha cara de louca Nem pra meus olhos pretos Porque é rímel isso aqui, tá bom? E bora pra faxina Tchau 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 Tudo isso pra mudar Lembrando, gente Que eu vou fazer a sala aqui, ó Onde ficava a cozinha Porque eu não recebo Muita visita em casa Praticamente não recebo ninguém Só minha mãe Então eu vou fazer o cantinho da TV aqui Nesse espacinho pequenininho Que é mais aconchegante E Nessa outra parte aqui, ó Que o espaço é maior Vou fazer a cozinha Essa tinta aqui, ó Essa tinta aqui Ela não pode molhar Mas Mais pra frente Eu acho que eu vou pintar ela E Lá na parede da cozinha Como vocês podem ver, tem o detalhe de cozinha Aqui Eu vou colocar papel de parede Mas isso bem mais pra frente vai demorar Muito Então deixa eu terminar No serviço aqui Música Música Se inscreva no canal 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 E a cozinha O fogão ficou nesse cantinho O armário Aí aqui a pia que eu ainda não coloquei O gabinete ainda não coloquei a pia E lá ficou a geladeira Mas eu achei que fosse caber uma mesa aqui Mas também não caberia aqui, gente, mas também não cabe, só se for uma bem pequenininha talvez caberia aqui onde está o bujão Mas esse bujão, mas não tem buraquinho na parede para pôr ele para fora de casa Então, a casa aqui é a casa aqui é muito pequena, então deu tudo errado Então, é isso meus amores, eu acho que eu acho que eu vou voltar tudo para o lugar de novo Mas eu não vou filmar, mas eu não vou filmar, mas eu não vou filmar tudo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever, de deixarem o seu like e ativarem o sininho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo